Nas prisões situadas no norte da Síria, estima-se que haja cerca de 12 mil antigos combatentes ou membros do grupo Estado Islâmico, entre eles muitos europeus. A televisão alemã ZDF visitou a prisão de Al-Saka. Veio da Alemanha? Sim. Podemos falar consigo? Sem problema. Kadir Topku veio de Hamburgo para aderir às fileiras do Daesh. Estávamos em 2014. Era jovem na altura. Se me perguntassem outra vez, não cometia o mesmo erro. Também Mohamed Demer deixou a Alemanha para incorporar o extremismo islâmico. Continua a ter bem presente porque o fez. O princípio básico do Estado Islâmico estava correto. O princípio de que só se pode reinar sob os desígnios de Allah estava correto. Foi por isso que vi, não pelas decapitações e tudo o resto. Mas aceitou participar nisso. Na altura não me importava com isso. A prisão de Al-Assaq é controlada pelas forças kurdas. O espaço é manifestamente reduzido para a quantidade de presos. As condições são muito deficitárias. Alguns dos homens vieram com ferimentos graves. O futuro é uma incógnita total.